Vou te levantar como um pregador, mas eu comecei a olhar Gilmar Santos, Gilmar Rodrigues, Gisiel Gomes, comecei a olhar Napoleão Falcão, e eu falei, puxa, que é assim como eu disse isso aí, mas é claro, na empolgação, porque eu vi as chamadas da pregada, era tremendo, mas se Deus já tinha me prometido que eu seria um pregador, para mim chegar aqui, irmão, até hoje, tem que ralar, aleluia, Deus poderoso, e eu pensava que eu só seria pregador para pregarem para o outro irmão, me levaram para o campo missionário, o campo mais pesado que eu fui foi para Canoinhas, meu Deus, Alguém de Canoinhas aí? Eu estive lá no campo de Canoinhas, lá num tal de fartura, bem no matrão, porque Canoinhas é lindo, é, é o cartão postal, mas não fui no cartão postal, me jogaram lá do mesmo lado, preguei segunda, terça, quarta, quinta-feira, era para vir de noite, os companheiros que me levaram, eram alguns pastores aqui, auxiliares da sede, falaram, irmão, disse, vamos escrever até amanhã, eu tenho compromisso, fazer visita nos hospitais, porque Jesus me abriu essa glória, glória a Deus, graças a Deus, por fazer visita nos hospitais, aleluia, aleluia, e eu preguei segunda, com dor no estômago, chorei de madrugada, a seta do adversário vinha de madrugada para ele falar, será que tu vai conseguir voltar a ver tua esposa e teus filhos? Irmão, foi o campo mais pesado que eu fui, já fui em outros, no oeste de Santa Catarina, mas eu nunca vi um campo pesado como o de Canoinhas, de madrugada, irmãos, eu tinha que se levantar para orar, para Deus socorrer a gente, e eu sei que terça, quarta-feira, passou o último dia, eu preguei tranquilo, mas quando foi quinta-feira de manhã, irmão, me assaiu uma alergia de madrugada, que eu não sei o que era aquilo, e eu falei, meu Deus, o que é isso, vamos fazer visita lá no meio do mato, mais para o mato ainda, daqui a pouco saiu um camarada de bermuda olhando nós, não era droga, vocês são malignos, eu senti o arrepio na terra, eu queria voltar para o carro, estava eu o pastor do campo, e mais um pastor que me levou, eu falei, o que é isso, Jesus da glória? Então para nós estarmos aqui, irmãos, alguém sofreu por nós, e será que nós não vamos retribuir com louvor, sem reclamar o que nós estamos passando por Ele? Irmã da chão da aranha, a gente quer o homem, o homem, o obreiro, a gente quer aqui, só para que ela, para que ela, para que ela, para a mão, mas você não sabe,